Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tia do Play. Hoje eu quero te ensinar um tutorial de como tirar todos os bichos do jogo. Se alguém te trollou, jogou um monte de bicho aqui, exemplo que eu tô fazendo agora. Aí eu vou colocar um porco aqui também, isso aqui. Como é que eu faço pra tirar todos esses bichos e não travar seu sistema? Vamos lá, aperta aí a caixa de texto. Em seguida você vem aqui, bota aqui o... Arroba é... Em seguida, e clica nessa setinha e dá Enter. Em seguida todos os animais do seu mundo que seu amigo chato colocou vão morrer. Se você gostou dessa dica, não esquece de deixar o like e se inscreve aí. Beijo das Tias, tchau!